Fala aí pessoal, beleza? Bem ainda mais vídeo gasto hoje, mais um dia no CSGO NET pessoal Cara, essa semana eu fiquei meio nativo e tô resolvendo um negócio aí da nova lojinha que vai ter aí pra usuários do código POMBO aí, cara E todos os brindes, lembrando a vocês pessoal, foi avisado aí, cara, tivemos muito brinde especial, era pra ser 100 ali de 100% Só que o código por algum motivo, os dois códigos eles tiveram sem limite, então tivemos mais de 350 depósitos Tô fazendo as entregas aí, 20 dólares, 50, 100 dólares, porém tem muito formulário, cara, muito formulário mesmo Então tá atrasando um pouco, esses brindes 100% eles vão ter aí um tempo de entrega um pouco maior, beleza? Mas normal, nada mudou, só fazer o formulário certinho lá, beleza? E código POMBO ativo aí, cara, gift cards estão sendo restocados aí e também as skins, vocês vão poder comprar lá na lojinha direto Vai poder usar, ou você escolhe receber gift card ou skin, ou você vai escolher na lojinha Aí lá na lojinha você vai poder escolher desde gift card, iFood, Pix, gift card, Cessigo Net, Valorant Várias coisas lá vai ter pra você escolher, tá? Tô com o xerofim com o Mike aí, dá um ei Opa! Gostei do iFood, tem até iFood Sim, vai ter iFood, vai ter bastante coisa lá, cara Gosto da iFood, não pode ouvir falar de comida Né? E aí mano, é o seguinte, xerofim, nós 100 dólares, xerofim, começa cacau Nós 100 bônus points Vai desaiu, daí, daí lá Desuiu Quero só uma faquinha só humilde, uma butterfly Ah, humilde, só isso? Ah, só uma faca mais cara da casa, esse maluco Esse maluco, é o mais humilde de surubinha ele Eu nunca conheço ninguém mais humilde que esse maluco aí, pessoal Qual o Mike? É... Essa dali do meio ali, ó, bônus Duas Não, que duas, pô? Fora de 10 Deve errar da cala com o pé dele, só aí duas Mas é bônus, não sei como dar errado Aqui vem a luta Ó, Headline Player 2 I2Ot Ih, essa aqui eu achei que era 100 dólares A Player 2 O que é 275 Caraca, a Player 2 vem 91 dólares, tá? É, fala dele Eu falei que era 10 Bora, bora a próxima aqui agora então Operations Uma M9zinha? Será que a M9 vai aparecer agora? Bora Oh, 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 oh Lupinha Mais cara que tem A luta mais bonita do CS2, na minha opinião, cara Essa luta é muito bonita, cara O Zelloplin, bom tempo, cara Eu acho bonita o preço dela 1.100 dólares, cara GG, mano Peraí Aqui, ó Vamos 3 aqui só pra... É, podemos parar o vídeo por aqui Tamo no Profit, cara Meu Deus O Bônus Point O Bônus Point tá muito bom, cara Já foi horrível esse Bônus Point Não vinha nada Hoje em dia tá muito bom É, eu desejei, máximo 25 dólares, bonita Cara, nossos seus dólares Vai, xaropim Vai de... Ix 5x Ix game Não gosto dessas caixas Tem esse bagunho de tigre mais não, mano Toda vez que eu vou nessas caixas Ah, essas tigre nunca vem, cara É um diabo É muito azar esse negócio de tigre, velho Na moral, velho Ah, mas o que eu gosto Sempre vem, ó 2x que não vem Vem a metade Qual, Mike? É, bora no Shual Ali, 5 caixas dele Hã? Cachorro, Shual 5 caixinhas do cachorro Bora Vamos ver Vai, fica, fica, fica Vai, fala Fala Tem que chamar Tem que chamar 300, 400 Cara Top Vai, minha calma agora Vou na do Felps Cachinha do Felps é top também Já profitei nela Cara Navaja Navaja? Eu vou lavaja mesmo Olha o nosso dinheiro 46 Vai, xaropim 10, Sege Sege the King Sege the King Essa caixinha é legal, tá Qual que tem? Essa daqui Nossa Mas também se cair dali pra baixo, mano Merda ali pra baixo A vala é grande E a vala foi grande Foi 38 Ah, não é Perdeu o 10 donos É Qual, Mike? O preço dela é compensa Aquela ali da Glox ali, ó Isso aqui? É 10 10 10 10 Vamos ver aqui Cara, eu vou ter que passar minha cara Eu vou ter que fazer loucura, cara Não tem jeito Loucura, loucura, loucura Loucura Cara, 2 mil dólares Tamo no Profit, cara Pessoal Nunca arrisque seu Profit Nunca faça isso Se tira o Profit O que que você vai fazer, meu? Cara Não, não vou arriscar o Profit Não vou É, já tá uma telouca Vou só arriscar o que a gente tem aqui Ai, gosta dessa caixa Ai, velho Essa caixa nunca dá bom pra mim Eu sempre arrisco nela, né, velho Uma Firecept, uma Talon, qualquer coisinha, velho Ai, meu Deus Alô Alô Talvez, calma Calma Ave Maria Tá sendo longe Mano Mano Eu não tenho pra justificar Não tenho pra justificar aqui Mano, não Olha isso daqui Olha o valor da caixa Essa caixa Desgraça, cara Ah, pessoal Vamos arrisquear nessa caixa Cara, não sejam loucos, cara É só louco mesmo pra arriscar nessa caixa Mas vamos recuperar aqui, ó Esses 200 dólares que a gente perdeu Vamos fazer o seguinte, ó Três aqui Aí, ó Sabia que ele ia estar Vai vir agora Melhor que cinco Ué, é Foi cinco Cara, começamos com 900 dólares Estamos com 2 mil dólares, cara Mesmo perdendo 200 A gente tava com 2.500 Se a gente tivesse perdido ali, ó Cara Profit top no CSBONET Top, top insano, cara Vamos ver o seguinte Só pra finalizar Temos aqui um contratinho, velho Toca essa louva ver a feia aí Não Deixa a louva ali Olha uma casa Olha a casa da porra 138 Ó, Profit Bonito essa daí, hein Sim Essa daí já deu água No rosto do xaropim já Tá, cara Vou finalizar por aqui, pessoal Foi Profit aqui no CSBONET hoje Lembrando o código POMBA aí, cara Tem um gift card escondido nesse vídeo Tá escondido não, né Tá em alguma parte do vídeo É só pegar Vim aqui Utilizar É isso então Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau